Fala família, beleza? Mais um vídeo iniciando pra vocês, irmão na área. Galera, é o seguinte, mano, eu juro pra vocês que eu pensei que esse glitch tinha tomado hotfix hoje, mano. Vocês vão entender a merda do Kong, não queria sumir, tá bom? E aí eu fui entender ali o que que era, vou explicar pra vocês do recorrer do vídeo, tá bom? Mas agradeço a todos do Discord aí, eu perguntei pra galera aí, galera me respondeu. Alguns não estavam conseguindo, estavam tendo o mesmo problema e eu achei uma soluçãozinha. Vamos ver se vai funcionar pra vocês, tá bom? Então esse é o método de duplicação solo, mano. Não precisa ser engui ninguém com mod mira diferente nem nada, tá mano? É 100% solo, ele é o chatinho, mas é o melhor que tá tendo, porque não tem outro, tá bom? Então galera, é o seguinte, pra fazer essa duplicação solo aqui, você vai precisar ter a garagem executiva, dentro da garagem executiva vagas vazias e a oficina executiva, né, no seu escritório executivo, tá bom? Vai ter que ter o bunker, o centro de operação móvel, dentro do centro de operação móvel um carro que você vai perder um RH8, tá? Então pra gente iniciar aqui, uma coisa que não pode faltar, mano, você precisa comprar 10 garrafinhas de cerveja na lojinha aqui, tá bom? Da mercearia aqui, dos mercadinhos do jogo aí, tá bom? Então vamos comprar 10 BiziWiser, beleza? Comprem 10 aí, você vai utilizar as 10, tá bom galera? Então assim, já tô todo preparado aqui, tá bom? Minha garagem executiva tá com vagas vazias, eu tenho a oficina executiva, tá bom? Tá tudo preparadinho, então a gente vai vir pro centro de operação móvel, tá bom? Como eu falei, tem que ter aqui um carro aqui dentro, que é o RH8, a minha configuração pra ter carro aqui no centro de operação móvel é o Armazém Pessoal de Veículo, tá? No espaço 3, beleza? Então galera, pra facilitar a vida de vocês, já queria mandar um beijo, sargento do canal Dicas do Sargento, ele me ensinou um bagulho da hora, que é isso aí pra vocês, que acabou de aparecer na tela, mano, esse controlinho que vai facilitar a minha vida e a de vocês, as facilita a minha pra explicar melhor e vocês pra entender melhor, tá bom? Então sargentão, te amo cara, obrigado mano, mais uma vez me ensinando muita coisa, usando aqui no estúdio OBS, tá bom? Valeu sargentão, obrigado mano. Então galera, é o seguinte, vem no Kit Crime, como que é aqui? Eu vou falar, vocês vão entender, ó, entramos no carro, deixa o carro ligar, liga o carro, tá bom? Vem no Kit Criminal, fica aqui em cima de comprar, o que você vai fazer galera? Compra, ré e menu de interação, compra, ré e menu de interação. Olha lá, deu erro aqui, porque é a primeira vez que vai fazer aqui no Playstation, dá esse erro, mas o Xbox não vai ter esse erro não, funciona pro Xbox PS4, tá? Então mais uma vez, deixa o carro ligar, tá bom? Deixa o carro ligar, aí você entra no carro, deixa ele ligar, ó, ligou, beleza? Start, GT Online, Kit Criminal, tá bom? Vem na opção de comprar, compra, ré e menu de interação. Só que galera, quando a gente faz nessa sequência, x, ré e menu de interação, ou A, né, quem tiver no Xbox One, A, ré e menu de interação, O que que acontece? Às vezes não vai, tá? Então, olha lá, ó, agora foi, ó, travou a imagem aqui, mas não abriu o menu de interação, tá bom? Então, eu vi que é mais fácil, sabe nem qual parte galera? Quando você aperta pra comprar e ré ao mesmo tempo. Então, o que que eu vou fazer? Não abriu, já vou trocar de sessão, mano, tá? Já vou trocar de sessão, porque pra abrir o menu de interação, ou troca de sessão, ou sai lá pra fora. Às vezes, quando sai lá pra fora, mesmo assim, do menu de interação, não abre, mano. Mas eu troquei de sessão, mesmo assim, restaurei numa nova sessão, já o carro apareceu do lado de fora, enfim, vamos lá. Agora, galera, o que que a gente vai fazer? Então, em cima de comprar, a gente vai apertar pra comprar, e ré ao mesmo tempo, menu de interação, tá bom? Vamos lá, olha ali no controle, ó. Vou, comprei, olha lá, ó, agora, agora eu fui expulso pra fora, não tem problema, mano. Não tem como ser expulso pra dentro, né? Aí, acabei acelerando o carro, tá? Não tem problema, mano. Agora, galera, presta atenção no controle, que eu vou apertar pra comprar, ré e menu de interação. Só que pra comprar e ré, vai ser os dois juntos ao mesmo tempo. Foi pra mim que aí aconteceu o bug, né, de ficar travado ali, pra que tem que abrir o menu de interação, tá? Então, eu vou pôr em câmera lenta, essa parte do momento que eu acertei, tá bom, galera? Pra vocês entenderem. Então, ó, kit criminal, tá? E comprar, ó. Comprei, olha lá, ó, x e ré, e segurei menu de interação. X e ré, menu de interação, olha lá, ó. Travou, aí ele abriu, tá? Então, x e ré ao mesmo tempo, menu de interação. Abriu o menu de interação, aperta triângulo ou y pra sair do carro. E pronto, galera, já deu certo, tá? Pra você confirmar que deu certo, olha ali no mapa ali, ó. Tem o carro dentro do com, tá vendo o ícone do carro? Pronto, deu certo, tá? Agora, sem fechar o menu de interação, sem fechar o menu de interação, você vai beber a cerveja. Você clica na cerveja e segura. Aí ele vai beber. Quando jogar a garrafa no chão, você clica na cerveja e segura. E aí você vai fazendo isso até beber toda a cerveja, beleza? Então, galera, ó. Acabou aqui, ó lá. Mais ou menos, quando sobrar duas ali, ele vai desmaiar. Eu como alcoólico, não vai morrer. Ele desmaiar e aparece em um hospital mais perto do bunker que você tá fazendo o glitch, tá bom, galera? Então, é segurando, segurou, terminou de beber, clica e segura de novo. Aí termina de beber e você vai fazendo isso até desmaiar. Beleza, desmaiou. Galera, eu apareci aqui no hospital. Tem um hospital aqui, né? Perto do aeroporto do Trevor, enfim. Vou mostrar pra vocês que o ícone do carro fica no mapa lá nas docas, tá bom, galera? Então, isso é mais um sinal que tá tudo indo bem até aqui. Tá bom? Beleza? Então, a gente vai pra um local, eu gosto de fazer a duplicação solo massiva nesse local aqui, que é bem ali perto da Los Santos do Centro. E pá, quem já viu esse vídeo, já sabe onde eu tô falando. É um localzinho ali que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu já vou chamar minha opressora mesmo. Tranquilo, pode chamar opressora, pode chamar o buzzer, pra você se locomover até o local que eu vou mostrar pra vocês no mapa, tá bom? Tem outros locais aqui também que eu vou mostrar. Um ou outro local que eu vou mostrar no vídeo, tá bom? Mas eu vou ficar... É bem aqui, galera, ó. Deixa eu ver. É bem aqui assim, ó. É aqui nesse meio aqui, ó. Bem por aqui. Chegar lá vocês vão reconhecer. Tá bom? Então, vamos pra lá. Vou dar uma cortada no vídeo e já volto com vocês, tá? Galera, então, ó. Tô chegando aqui. Tá bom? Então, daqui desse local aqui eu já vou chamar o centro de operação móvel. Também já vou chamar... Ligar no mecânico, chamar o carro que eu quero duplicar, tá bom? Que é o Easy. Também eu vou chamar ele. Já deixar tudo aqui pertinho de mim. Tá bom? Aqui o centro de operação móvel já aparece aqui na rua de cima também, ó. Já vou chamar o meu Easy aqui, que eu vou duplicar o Easy. Tá bom? Vou pegar um carrinho de rua aqui. Já vou até o meu centro de operação móvel que aparece bem aqui na rua de cima, tá? Galera, então aqui, ó. O que que acontece? Eu não sei por que a carreta do Kong não sumiu. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que a blindagem minha tá no máximo dessa conta. Eu tive uma dificuldade. Tá bom? Mas olha só. Bem aqui que eu vou... Que eu vou colocar o... Kong, tá bom, galera? Ele vai entrar bem aqui entre essas pilastras. Às vezes você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas vai, tá bom, galera? Pode ir que... Vai e faz uma curva aberta aí que ele entra aqui de boa, tá? Então aqui, ó. Quando ele estiver bem aqui, ó. Rente com essa em cima aqui, ó. Da parede aqui. Você segura a seta pra direita. Aí ele vai soltar o trailer, tá bom? E o que que era pra acontecer aqui? É pra ele ir descendo e sumir. Tá bom? Aqui já... Ele travou ali. Mas beleza. Eu vou entrar de novo ali e vou engatar e vou desengatar de novo ali. O que que acontece, galera? Ele não quer sumir, mano. E é a segunda, terceira vez aqui do dia de hoje. Até falei com a galera no Discord. Tinha gente com esse problema. Até achei que era um hotfix, mano. Mas assim, eu acho que eu... Eu troquei... Como eu fui fazer com outra conta... E acho que essa brindagem aqui tá no máximo. Olha lá, galera. Olha lá. Ele foi indo, foi indo. O que que tem que acontecer aqui? Ele tem que sumir. Ele tem que sumir. Tá bom? E ele não sumiu, mano. Então, eu acho que como eu troquei de conta pra gravar pra vocês com outra conta... A brindagem do meu trailer aqui do com... Deve tá 100%. Ou não. Ou não. Não sei. Mas enfim. Eu achei uma soluçãozinha. O que que acontece, galera? Então, assim, ó. Ela tem que sumir. Aqui, entre essas pilastras, era natural de sumir. Eu sempre fiz aqui e nunca aconteceu isso de não sumir. Se não sumir, quando você dá a seta pra direita... Quando você entrar com o carro pra duplicar... Você vai ficar numa tela preta infinita. Aí você fala... Mas aí, mano. Isso já acontecia comigo. Então, mano. Você deu muito ruim, cara. Tá certo? Então, vamos lá. Olha lá. Ele tem que ir indo. Ele vai tremendo assim. E aí, a carreta some. Porque ela some. Ela destrói. Conforme a trepidação ali... E desengatou... Acaba destruindo e some. Só que olha aí, mano. Ela não some, cara. Não tá sumindo. Tá certo? Comigo isso nunca aconteceu. E eu vi muita gente falando... É, mano. Tô pegando tela preta e tal. Às vezes era a posição que você parou. Em um outro lugar. Mas aqui, sempre deu certo. Então, o que eu fiz aqui, galera? É... Eu troquei de lugar. Tá bom? Eu troquei de lugar. Aqui é um outro local aqui também. Que a galera usa pra duplicar. Eu acho muito ruim esse local aqui. Tá bom? Porque aqui... Nunca... Nunca dá aquele... Nunca some pra mim. Tá bom? E aí, é bem aqui nesse local aqui. Tá? Aí, ó. Quando eu desengato aqui... Ele também. Ele tremeu. Só que não sumiu. Tá? Não sumiu. Do mesmo jeito. E o que eu pensei, mano? Já que pra sumir tem que destruir. Então, eu vou fazer o que, galera? Eu vou mandar 17 lança-granada no trailer. Que é a parte traseira aqui do com. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cover. E eu tô com 17... Tô com 17 de munição aqui. Olha aqui, ó. Ó. Tô com 17. Tá vendo? 7 mais 10. Então, eu vou mandar os 17 ali, ó. Só que eu só vou segurar. Não vou nem mirar. E ele manda de sequência. Tá bom? Vou mandar os 17, ó. Mando aqui. Mandei 7. Agora vamos mandar mais 10, tá? Vou mandar mais 10 aqui. Tá bom? Então, eu mandei no total de 17, mano. 17, tá? O que que acontece, galera? Pera aí. Deixa... Vai vir polícia, né? Vou tirar a polícia aqui. O que que acontece? Então, eu não sei se dessa forma eu consegui tirar a blindade. Deixei ele mais sensível. Pra que quando tiver aquela trepidação no local, ele sumir. Tem que sumir pro carro duplicar, mano. Entendeu, galera? Então, ó. Assim que eu já engatei aqui, ó. Ó, vou engatar. Engatar aí, filho. Vamos engatar aqui, ó. Encaixar aqui. Aí a gente vai vir com ele pra frente e vamos desengatar. Pra ele ter aquele movimento de trepidar e aí o com desaparecer. Tá bom? Então, vamos vir mais pra frente aqui. Tá bom, tá bom. Aqui, ó. Se engatei. Tá, galera? Veja que aqui, ó. Olha lá. Ele treme. Ele treme. Tá vendo? Saindo faísca ali. Ele tá tremendo. Ele tá se destruindo. Só que, olha. Na hora que eu fui aqui pra dar uma ajeitada, ele já sumiu. Porque ele já se destruiu. Olha lá, ó. Ele já me expulsou aqui, ó. Olha lá, ó. Expulsou e sumiu. Então, ele destruiu. Top. Então, o que que eu vou fazer? Eu não gosto de duplicar nesse local aqui. Eu gosto de duplicar naquele primeiro local lá. Pra mim, lá sempre dá certo, mano. Não tomo tela em preta infinita. Não tomo nada, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou solicitar o meu centro de operação móvel. Vou tá pegando um carro pra ir até o local onde o centro de operação móvel vai aparecer. Eu fiz questão de acelerar o vídeo e não cortar aqui, galera. Pra ninguém pensar, mano. Eu nunca postei um vídeo que não funcionasse, mano. Tá? Então, não vai ser agora. Mas eu preferi só acelerar. Então, eu acelerei. Vai restaurar no local mais perto aqui. Vou no mesmo local inicial do vídeo, tá? Que é aqui. Aqui eu acho muito bom. Tá? Aqui tem um esquema pra você entrar. Você tem que fazer a curva bem aberta pra poder entrar entre as pilastras, tá bom? Ajeitando ela vai ir. E aí, ó. Soltei aqui. Tá bom? Então, veja que agora, galera, o com a parte traseira aqui, o trailer, desaparece. Olha lá. Trepidou, trepidou. E aí, olha lá, ó. Vai sumir a bolinha azul. E pronto. O trailer vai desaparecer. Pronto, galera. Agora, mano, ele vai... Agora eu vou dar pra duplicar de boa. Aqui é um local muito bom. Sempre vai sumir. Só que eu não sei, entendeu, galera? Não sei se eu tinha que destruir ele como eu fiz. Eu não sei se era a blindagem do trailer que tava 100%, que eu não lembro, que é uma outra conta que eu gravei o vídeo inicialmente. Eu gravei... Tô gravando com outra. Essa pode ser que tá no máximo. Você entendeu, galera? Então, se você tiver esse tipo de problema, faz exatamente o que eu fiz aqui no vídeo. Vocês vão ver que deu bom, mano. Deu bom. Duplicação solinho. Tá bom? Mais uma solução pra vocês, tá? Então, aqui, ó. Largue ele lá. Vou pegar o meu Easy que eu quero duplicar. Tá bom? Vou parar mais ou menos aqui, assim, onde ele vai... Vai parar, né? Que aí eu já fico bem pertinho aqui. Então, eu vou entrar no com. Já tá na posição certinha aqui, ó. Seguro seta pra direita. Ele vai soltar o trailer ali. Vou ir correndo até o meu Easy. Assim que parar, já vou dar seta pra direita e fico confirmando sem parar o armazém lotado. Né? Ó lá, ó. Seta pra direita. Confirmando o armazém lotado. X, 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 X. Ou A, né? Se tiver no Xbox One. E pronto, galera. Olha só. Deu bom demais, fi. Vamos aparecer com o carro com o Easy duplicado e com uma nova placa. Tá bom? Com uma nova matrícula. A gente vem até a nossa garagem executiva, como eu falei no começo do vídeo. Precisa ter ela estando vazia e com a oficina também. Pra você alterar o carro duplicado. Então, a gente vai entrar numa garagem vazia. Né? A gente vai aparecer com o Easy. Não pode. Se for entrar numa garagem cheia e substituir, vai aparecer o RH8 que tava dentro do com. Tá bom? Então, aqui ó. A gente já entrou aqui. Beleza. Vamos levantar o celular. Vamos exatamente aí num local pra gente poder comprar. Tá bom? Comprar um LG RH8. Tá bom? Ô, mano. Não é aqui não. Tô viajando, vi. No site da Legendary, tá? Aqui o RH8 que é o carro gratuito. Então, a gente compra e já larga lá no centro de operação móvel. Mais um. Pra duplicar. Vamos encomendar. Escolheu a cor. Joga lá no centro de operação móvel. Pronto. Fecha tudo aqui. Entra no carro. A gente faz uma alteração nesse carro. E aí, galera. Esse carro já vai tá salvo. A gente já vai poder vender ele. Tá bom? Tá pra gente formar um dinheiro pra próxima DLC com esse glitch tranquilo, tá? Você não tem como fazer com a ajuda de amigo que é mais fácil. Faz esse solinho. Tá certo? Então, vamos fazer uma alteração aqui. Vou em cor de detalhe mesmo aqui. Cor interna. Qualquer alteração que você fizer no carro já tá valendo, tá? Fez uma alteração no carro. Clica pra sair pro térreo. E aí você já pode duplicar mais uma vez. Tá bom? Já consegue duplicar mais uma vez tranquilo. Tá bom, galera? É um pouco extenso, mas é solo, fi. Não adianta falar que é o pior solo. Porque tá bom. É um solo que tá... É o que tá tendo. Tá ótimo. Tá bom? Então, vamos de novo aqui, ó. Já cortei o vídeo. Já tô aqui, já, novamente, no local, né? O com aparece ali do... Ele aparece ali. Tá? É a... O trailer aparece na rua de trás. É só você pegar aqui a parte do caminhão e ir lá engatar nele de novo e trazer pra cá. Tá? Já cortei essa parte. Tá bom? Então, aqui, galera, vamos só ajeitar aqui, né? Na mesma posição aqui de novo. Tá? Deixa ele aqui. Vamos até o... A cabine, né? Segura a seta pra direita. Vai desengatar do trailer. Você desce do caminhão rapidamente. Corre até o Easy. Tá bom? Se não der tempo, não tem problema. Faz de novo aqui. Tá? O problema é se você entrar e der uma tela preta, você vai pedir pra um amigo entrar. Entrar na sessão pra te desbugar. Assim que ele entrar na sessão, você desbuga. Olha lá. Assim que sumir aqui, ó. Parou. Olha lá. Confirma. Seta pra direita. E aí, confirma o armazém lotado. Já vou aparecer com o carro duplicado. Tá? Aí, galera. A carreta. A carreta aqui. A parte de trás. O trailer. Costuma sempre aparecer bem aqui. É onde a gente aparece também. Tá? Olha lá. Olha no mapa ali. Ela acabou de aparecer aqui. Só que olha aqui, ó. Ela apareceu o ícone dela ali. Só que ela tá invisível. Isso foi até bom acontecer. Pra vocês saberem o que vocês tem que fazer. Não acabou o glitch, não. Você não precisa fazer tudo de novo, não. Tá bom? Olha só. Tá aqui, ó. Ela aparece sempre aqui. Você vai lá e pega a parte da frente lá. A cabine. Vem e engata aqui. Só que ela não apareceu. Ficou invisível. Então, você retorna. Vem sentindo a operação móvel. Devolve ao armazém pessoal de veículo, né. Que é lá o seu bunker. Tá bom? E chama de novo. Tá bom? É só você fazer isso. Aí, você chama de novo. Tá? E aí, continua. Não perde o efeito do glitch. Não perde nada, mano. Tá? Esse glitch aqui pode até acontecer de você morrer. Que não desbuga. Tá bom, galera? Só vai bugar se alguém entrar na sua sessão aqui. Aí, buga você. E quando você bugar numa tela preta infinita na traseira do com. Você pede pra um amigo entrar que você desbuga. Olha aí, galera. Tá vendo? Aqui apareceu o com. Então, eu vou lá agora salvar esse carro primeiro, né. Tudo certo. Tá bom? Vamos no mesmo esquema. Entrou numa garagem vazia aqui da sua garagem executiva. Vem até pra cá com o seu carro. Vocês podem ver, galera, que a primeira duplicagem, a primeira cópia ainda está aqui, né. Ainda está não. Ela está aqui, né. Ela está salva. Olha aí, do lado aqui. Tá vendo? Primeira cópia. E a segunda cópia aqui comigo, que eu vou salvar agora, tá. Primeiro, a gente sempre vai comprar um carrinho. Tá bom? A gente sempre vai comprar um carrinho pra colocar no com. Tem que comprar. Tá bom? Que ele é a base. Ele ganha... Esse carro que a gente compra aqui na Legendary, que eu uso o RH8, que é gratuito pra não gastar grana. Ele, a placa desse carro passa pro Easy, que a gente tá duplicando. Então, cada carro que a gente vai duplicar, ganha uma nova matrícula. E isso é bom. Glitch que ganha nova matrícula, ganha uma nova placa, é bom. Muito bom. É melhor, muito melhor do que aqueles Glitch que duplica com placa repetida. Tá bom? Quando é Glitch com placa repetida, a gente usa a placa personalizada que a gente cria pelo iFruit. Beleza? Então, a gente vai fazer uma pequena alteração aqui também, que não gaste muita coisinha simples. Aqui, ó, 450 dólares, 400 dólares. Tem muita coisinha aqui. Alterou. Clica pra sair pro térreo. E pronto, galera. Aí você repete todo o processo. Vai lá, pega o com, larga lá de novo. E assim você vai fazer isso infinitamente até você encher todas as suas garagens aqui da garagem executiva. E até as outras também, que também dá. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho grande, mas ficou bem explicado. Eu queria passar esse tutorial full pra vocês aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri